Começou nesta segunda-feira, dia 21, e segue até a próxima segunda, dia 28 de outubro, a Operação Rebite 2024. A ação é promovida pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais e visa combater o uso de substâncias estimulantes, popularmente conhecidas como rebites, por motoristas que trafegam pelas rodovias do Estado. Bem, a operação ocorrerá em mais de 100 pontos de fiscalização, cobrindo aproximadamente 30 mil quilômetros de rodovias, sob a responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais. Essas substâncias são frequentemente usadas por condutores, especialmente de caminhões e carretas, para inibir o sono e prolongar as horas ao volante. No entanto, o uso de rebites aumenta significativamente os riscos de acidentes graves, já que seus efeitos colaterais podem comprometer a segurança do motorista e de todos que trafegam nas rodovias. O foco da operação será a fiscalização rigorosa de caminhões, carretas, ônibus e vans, reprimindo o uso ilegal desses estimulantes. Bem, além das abordagens preventivas, a operação também terá um forte caráter educativo, com a divulgação de vídeos informativos, dicas de segurança para os condutores e entrevistas concedidas à imprensa, visando conscientizar a população e reduzir os índices de acidentes causados pelo uso de rebites.